Agora, nós vamos acompanhar uma reportagem, olha só, parece coisa de filme, e eu falo parece coisa de filme porque eu já assisti filmes que falavam sobre isso, sobre procurados pela polícia que recorrem a procedimentos cirúrgicos para mudar a face, e assim, talvez despistar o trabalho dos policiais, dos investigadores. Nós temos um caso de um assaltante de banco, apontado pela polícia como assaltante de banco, que foi preso fazendo um procedimento estético aqui na capital do Piauí. Vamos acompanhar os detalhes. Elias Ferreira Teles, de 26 anos, está preso, acusado de cometer assaltos e também de pertencer a uma facção criminosa. O delegado Charles Pessoa acompanha a investigação. Se endivida um criminoso que além de participar de uma facção criminosa, ele tem um histórico criminal de participação em roubos a instituições financeiras, roubos comuns aqui na capital e também a uma empresária onde eles subtraíram aproximadamente 600 mil reais em joias agora no mês de agosto. O Draco, inclusive, prendeu parte desses criminosos aqui na zona sul da capital. Recuperamos parte também dos bens que foram subtraídos e faltava a prisão desse Elias. O Elias foi preso dentro de um hospital particular aqui em Teresina. Ele estava realizando um procedimento estético para tentar enganar os policiais civis. Tivemos acesso à imagem onde o acusado aparece deitado na cama do hospital. Ele já fez um procedimento cirúrgico na boca, faltava apenas o procedimento estético no nariz e nas orelhas. Os policiais deram voz de prisão e algemaram Elias, que agora está à disposição da justiça. Nós conseguimos identificar uma unidade de saúde particular aqui da capital e conseguimos efetuar a prisão desse criminoso. É importante a gente ressaltar que nem a unidade de saúde nem o profissional tinham conhecimento de que esse indivíduo era envolvido com a criminalidade. Inclusive, prestaram todo o apoio lá para o nosso departamento e também para a diretoria de inteligência para que a gente conseguisse efetuar a prisão desse indivíduo. Parabéns à polícia por fazer a realização da prisão desse homem. Você sabe que cada vez mais existem hoje câmeras de segurança espalhadas por cidades, já existem municípios aqui do Brasil com esse tipo de tecnologia que é o chamado reconhecimento facial. Já está principalmente muito avançado isso na China, no Japão, nos Estados Unidos e aí as pessoas, elas circulando pelas ruas, através desse reconhecimento facial sendo feito por essas câmeras de segurança, aí já dá para puxar se a pessoa tem ficha criminal, a localização de um procurado pela polícia e aí, como isso está cada vez mais chegando ao nosso país, chegando aos grandes centros urbanos, os criminosos eles tentam se utilizar de artimanhas como essa, mudando até mesmo aspectos do rosto. Parabéns à polícia. Sete horas.